Arcanjo Uriel Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. Bem amadas sementes de estrelas, que o amor revele-se em vocês. Eu venho a vocês reçoar e cantar o canto do Espírito, a fim de que a presença revele-se ainda mais no Espírito 1, a fim de que a consciência revele-se no Espírito da Unidade. O Espírito está aí. Nunca mais ele poderá omitir-se, nunca mais ele poderá estar ausente do que vocês são. A hora chegou de viver, enfim, no Espírito de verdade, na consciência una. O fogo revela-se em sua consciência. A consciência do Espírito torna-se a consciência da unidade. A unidade e o fogo do amor que vem abrazar e inflamar a alma e o corpo, a fim de transformá-lo no que ele é, de toda a eternidade. Então, é tempo de elevar-se. É tempo de levantar-se no interior de si, a fim de que o Espírito ilumine a totalidade de sua consciência e de sua presença. Filhos da Unidade, Filhos da Verdade, a hora do Espírito chegou até vocês, batendo a porta, chamando-o despertar da consciência. A hora da humanidade é para viver sua verdadeira humanidade. Na ronda de alegria, na ronda do fogo que vem, tal um júbilo, preencher os interstícios do sofrimento, os interstícios em que a luz não podia estar. O Espírito está aí. O Espírito está presente. Cristo, que vem acompanhado pela estrela, por Miguel, pelo conjunto da ronda unitária do céu, que vem extrair a quintessência de seu ser, da ilusão. A hora chegou de liberar-se, inteiramente, de toda dependência e de todo sofrimento. Acolher o Espírito, a fim de viver a alegria, a fim de viver o fogo. Aquele que anima e que os anima. Aquele que sopra, porque ele é o Verbo Encarnado, o Verbo que se faz carne, a fim de que a carne seja elevada até ele. Filhos da Lei de Um, a hora da unidade e da fonte vem até vocês, bater a porta de seu templo interior. Vocês são as sementes de estrelas que restituíram a terra ao seu destino, a terra à sua essência. Doravante, o fogo da alquimia e do reencontro revela-se sobre a terra. Então, entrem no júdulo do Espírito. Entrem na paz. Entrem na alegria, porque é o que vocês são, quando o Espírito está aí. Espírito de verdade, Espírito da unidade, que os faz aceder à presença total de sua eternidade. Filhos. Filhos, enfim, criados. Criadores e criaturas, que descobrem a imensidade da criação, na mesma consciência, quebrando o confinamento, quebrando o isolamento. A hora chegou de ouvir e de viver. A hora chegou de viver e de escutar o som do Espírito que se revela em seu templo e em seu coração. Que abre a carne e libera o átomo Cristo, aquele que é o que vocês são. Aquele que é aquele que eu sou. Aquele que é, de toda a eternidade. Filhos, cantem e dancem a alegria da unidade vivida, da unidade reencontrada. A presença explode no templo da presença dele. Então, nada mais há a temer. Nada mais há a esperar, apenas a desvendar, apenas a revelar, apenas a liberar, a fim de viver o tudo, a fim de viver a unidade. Vocês são a alegria. Vocês são o mundo. Vocês são o conjunto da criação. Espírito, revelando no Espírito. Espírito, chamando o Espírito. Fogo do Espírito. Fogo da consciência e fogo de alegria. Fogo do éter, que os conduz ao fogo do coração, para manifestar a presença dele em sua presença. A fim de reunificar o conjunto de irmãos e de irmãs que vocês são, afiliados ao arcanjo, afiliados à fonte. Filhos da fonte e filhos dos universos, que não conhecem qualquer limite para a expansão de seu canto, para a expansão de sua consciência, que é alegria e eternidade. Saiam. Saiam, enfim, de toda zona que os levava para a dependência. Vocês são livres, porque são o Espírito. Vocês são livres, porque são o corpo transfigurado, porque são a presença de Cristo, despertado em vocês. No fogo do coração, elevado. No fogo da terra, que se junta ao coração e que cresce, pela porta de trás e leva-os a nascer no coração, a renascer na vida, a ressuscitar na verdade e no mais no erro. Filhos, filhos do um, a hora chegou de elevarem-se na luz branca, que é sua descendência e sua origem. Abram e rasguem o conjunto de véus que os haviam isolado e iludido, na ilusão do tempo, na ilusão desse mundo. Tornem-se sua verdade essencial, porque vocês nada mais são do que a totalidade da criação. Porque vocês nada mais são do que presenças amorosas. Porque vocês nada mais são do que presenças de consciência, unificadas e unitárias, que vibram ao som do um, que vibram ao som da verdade, aquela do éter, para sempre reunida, aquela do éter, para sempre unificada. Os tempos chegaram, porque os tempos estão cumpridos. O tempo do arcanjo cede o lugar ao tempo do Cristo. Nós o conduzimos, nós o preparamos, esse caminho que leva a vocês, através de vocês em vocês. Momento, momento final do abrasamento da consciência una, que reencontra a unidade. E que reencontra a alegria de viver na eternidade. Que reencontra a alegria, na qual mais nenhum espaço de sombra e de peso pode travar a marcha e o canto da luz, o canto e a marcha de Cristo. Nos universos, nos multiversos. Qualquer que seja a dimensão, cantando o louvor do um, porque tudo é um. E, enfim, a consciência terminou. Em seu isolamento, ela se torna infinita, abrindo-se a esse infinito que é amor e presença, amor e unidade. Espírito, um único espírito, uma multidão de espíritos que cantam o louvor de sua ressonância. Abram. Abram-se, porque a hora chegou. Nada mais há a fechar, nada mais há a confinar, porque tudo está liberado, porque tudo está livre. Vibremos, juntos, na presença Cristo da luz branca e da unidade, na qual tudo é alegria, na qual tudo é expansão, na qual nada mais pode ser comprimido, na qual nada mais pode ser limitado, nada mais pode ser ausente, porque a luz é tudo. Porque a luz é una. Porque a luz é presença, espírito de verdade, espírito da consciência, consciência no espírito. Fogo. Fogo que abraza e eleva a alegria. Vocês são os filhos da alegria. Então, o que temer? Vão, ousem, vão. Para o espírito de verdade. Engajem-se na passagem estreita, aquela que os leva ao infinito. Estejam na alegria, porque essa é sua essência. Sejam verdadeiros, porque essa é sua verdade. Sejam a verdade, porque vocês são a verdade. Filhos do um, filhos da unidade, revelemos, juntos, o canto do amor. Porque, doravante, apenas persistirá o amor. O conjunto de comprometimentos, o conjunto de predações, o conjunto de submissões, desaparecem sob seus olhos. Nada pode atingi-los. Nada pode restringir o impulso do espírito e o impulso do fogo, porque vocês são o fogo da verdade, em ação sobre esse mundo, por suas próprias presenças. O tempo chegou, porque o tempo está cumprido. Então, cumpram o que vocês vieram fazer nesse mundo. Semear a luz, desvendá-la e revelá-la. Ancorá-la, a fim de que esse mundo penetre na verdade de sua unidade. A Terra está liberada. Vocês estão liberados, porque vocês são a libertação. Porque vocês são o Espírito. Então, acolhamos, juntos, na comunhão de nossa presença, una e unida, nesse instante, no Templo do Coração, em cada uma das células do corpo que vocês habitam, em cada uma das células do Arcanjo, no qual existe apenas uma célula, a célula final, que contém todas as células. Nós somos o mesmo corpo. Nós somos o mesmo Espírito. Nunca mais, nunca mais haverá oposição, porque o amor é a única verdade, porque o amor é a única posição possível nos mundos, nos universos e nas dimensões. Filhos, escutem o canto. Como vocês escutaram o canto da Terra e o canto do Espírito que toca, agora, o canto da libertação. A Fênix volta em seus céus. Miguel atrás, a fim de que Cristo Miguel fecunde-os, através da espada de verdade, espada de fogo, que vem quebrar as últimas correntes, aquelas da ilusão. Filhos, escutemos, juntos, o canto do Espírito e o canto da presença que se revela, tal um fogo ardente, que vem abrazar a coroa da cabeça, a coroa do coração e o fogo do sacrum. Juntos, os três fogos reúnem-se no mesmo impulso, no mesmo impulso, aquele do Espírito, aquele da verdade, que bate no mesmo som. Que bate numa mesma respiração. Nós estamos unidos e reunidos, porque nós somos um com vocês, porque nós somos, todos, um. Nenhuma barreira pode, ainda, portar o véu de sua ilusão, porque a consciência desperta para a verdade e para a totalidade. Filhos, nada a temer, porque vocês são a verdade. Nada a recear, porque vocês são a vida. E como a vida poderia terminar? Apenas a ilusão termina, a fim de que a vida eterna revele-se em sua beleza, revele-se em seu esplendor e revele-se em sua luz. Vocês são a luz. Ela não existe fora. Ela existe apenas em vocês, porque vocês são a totalidade dos mundos. Voltem à consciência e vocês verão, então, que não existe qualquer sombra, que não existe qualquer sofrimento, que existe, unicamente, a verdade da beleza, a verdade de sua unidade. No momento em que o coração inflama-se, pelo Cristo que vem a vocês, no momento em que as portas estão abertas, que permitem ao conjunto desse templo ser preenchido da imanência e da presença dele e do gozo da eternidade, que é sua morada. Filhos, criados, enfim, mestres de sua própria luz, mestres para estabelecerem-se onde sua consciência leva-os. Bem longe de toda a distância, bem longe de toda a ilusão, bem longe de toda a separação. Não existe mais separação. Tudo está fusionado. Tudo vai fusionar, no mesmo som, no mesmo canto, na mesma verdade, na mesma presença. Aí está a ação do Espírito, Espírito de verdade, o caminho, a verdade e a vida, inscritos no alfa e no ômega. Centrados no coração do ser, no coração pautante, no coração imóvel da presença eterna. O canto do Espírito chega à eclosão. O tempo do amor chegou a esta terra. O tempo da guerra e o tempo da divisão termina. Nada pode ser escondido, porque a luz é a verdade, porque a luz é espírito e vocês são esse espírito de verdade que nenhum raio de sombra pode manchar, porque o fogo está aceso para sempre. Ele não se apagará nunca mais. Ele não poderá mais ser comprimido. Ele não poderá mais ser limitado. Vocês são a essência da vida. Vocês são o sopro da vida, porque ele é a verdade e a vida, presente em cada um e em cada uma. Desde o arcanjo até vocês, tanto no átomo como no sol. O sol, que vem, enfim, após sua liberação, reencontrar a terra para fusionar, na unidade. Enfim, do um, não olhem o que se desaba, porque o que se desaba é, simplesmente, a ilusão. E o que se constrói é a verdade, a unidade e o espírito. Tornem-se o espírito, porque vocês o são, de toda a eternidade. Nada pode acontecer ao espírito. Ele é infinito, ele é eterno, ele é indestrutível. Ele pode apenas crescer, de mundo em mundo, de dimensão em dimensão, de vida em vida. O espírito, que é a essência da alegria, na qual não pode persistir qualquer oposição e qualquer contradição. O espírito, que queima o medo e que queima a ausência, porque a ausência não é parte, porque a ausência não pode existir na verdade. Tudo ali é presença. Presença a si, presença ao mundo, presença a cada um. Por Cristo, pelo fogo ardente da verdade e da vida. Juntos, nós acolhemos. Juntos, nós vibramos. Juntos, nós vivemos. Filhos, no éter unificado da magnificência e da beleza. Bem além da beleza que se opõe à feiura, mas na beleza que é o único princípio e a única possível. No canto do êxtase e no canto do êntase, aquele da verdade vivida na alegria do amor, no tempo da presença dele e no espírito da presença dele, que é sua presença e seu espírito. Filhos, escutemos, no silêncio, a vibração do último, que vem inflamar o coração. A verdade levanta-se, mesmo nesse mundo, pondo fim, de maneira absoluta, a tudo o que é falsificado, a tudo o que os enganou. Não há mais lugar para competição. Há lugar apenas para a humanidade. Há lugar apenas para a beleza. Não há mais lugar para o que não é unidade. Não há mais lugar para o que não é presença. Isso se instala, porque o espírito despertou, porque o envelope está rompido, porque o espírito está liberado, como vocês estão liberados. Há apenas a vê-lo. Há apenas a vivê-la, essa verdade que está aí, agora, palpável e presente. Filhos, despertem. Ousem ir. Ousem passar da consciência da falta à consciência do pleno. O espírito está aí. Ele lhes é trazido e ele os leva, em Cristo, na luz branca, a fim de que a irradiação jamais possa cessar. Porque sua natureza é a irradiação. Porque sua natureza é a presença, aquela do espírito. Então, há apenas que fazer o silêncio do que não é isso. Há fazer o silêncio de todos os barulhos dos medos, de todos os barulhos da agitação. Confiança absoluta. A luz, o espírito, só a inteligência que vem nutri-los. O que temer, quando o espírito habita a vocês? O que temer, quando Cristo vem elevá-los e tirá-los da ilusão? Apenas estender-lhe a mão, a consciência e o espírito. Apenas acolher. Apenas vibrar e ser o que vocês são. Revelação. Revolução. Consumação. Eternidade. Canto. No silêncio de todas as ilusões, a majestade pode revelar-se. Cristo bate a porta. A luz branca está por toda a parte, também em vocês. Então, tornem-se transparentes. Deixem-se esposar. Deixem-se levar e trazer. Há apenas a ser. Porque vocês são a alegria. Revelemos, agora, a comunhão de nossa presença comum. Comunhão. Alegria. Espírito. Verbo e Sopro. Eu sou Uriel e exulto, de minha presença em sua presença, na explosão da luz branca que é minha, mas que é, antes de tudo, a sua. Na comunhão, o espírito compartilha. Na comunhão, vocês serão marcados pelo selo do amor. Seus olhos ver-se-ão. Seus corações ver-se-ão. Cristo ver-se-á. A transparência vai tornar-se a regra de sua vida. Esqueçam tudo que não é o instante. Esqueçam tudo que não é a eternidade. Vibrem. E vivam. A hora é para a verdade. A hora é para o espírito. Isso é a unidade. Isso é vocês. Isso é eu. Isso é nós, todos juntos. Todos aqueles que querem participar da ronda da vida, da ronda da unidade, da ronda da alegria. No mesmo espírito. Na mesma fraternidade. Na mesma vida, da fonte una. Na mesma confiança. Na mesma ressonância. Na mesma vibração e na mesma radiância. No mesmo sopro. No mesmo fogo. Porque nós somos um. Esquecidos, porque queimados. A distância, o sofrimento, a maledicência, o errante. Tudo isso não pode persistir, porque a verdade está aí, porque a alegria está aí. Sintam-na e vivam-na. O espírito de paz, o espírito de amor, vem a apagar tudo o que era a distância, sofrimento e maledicência. Alegria. Alegria de sua presença. Comunhão a minha presença. Eu os abrazo e eu os abraço, na mesma ronda, sob minhas asas de arcanjo e de meu coração, religado à fonte palpitante da vida, que é a mesma fonte que aquela que está em seu coração. Amados do um, amados da vida. Vivamos, juntos, a partir de agora, a magnificência do reencontro, sob minhas asas reveladas, que os leva, pelo sopro e pelo verbo. Que os conduz à porta dessa passagem. Abram. Eu sou o Riel e eu queimo da ardência de meu fogo, por reencontrá-los em Cristo e em verdade. Isso se realiza a cada segundo que se escoa na ampulheta do tempo que termina e do tempo que se abre. Vibremos e comunguemos. No Espírito. Na unidade. E em Cristo. Efusão vibratória. Ascensão. 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 Efusão vibratória. Eu sou o Riel, e realizo o que devo. Porque eu lhes devo, como eu devo a fonte. A doação do amor. A doação da verdade. Passagem ao verbo. Abertura. Eu sou o Riel, anjo da presença, arcanjo da reversão. Eu sou aquele que anuncia Cristo e a luz. Efusão vibratória. Eu sou a consciência que permite a comunhão. Eu sou a pomba, emissária da fonte, que vem dizer-lhes, paz, 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 ele chega. Vocês chegaram. Efusão vibratória. Regozijem-se. Vão na alegria. Testemunhem pelo que vocês são, da luz. Porque a lâmpada está acesa. Ela brilha. No coração, nos olhos e nas mãos. O sopro que o anima é o verbo Cristo. Efusão vibratória. Eu sou o Riel, e eu os amo, todos, com o mesmo amor, com a mesma pureza da mesma liberdade. Nada a reter, tudo é para dar. Porque o que não é dado é perdido. É preciso dar-se. Então, eu lhes dou, e eu me dou, na revelação do Espírito, na revelação de nossa comunhão. Efusão vibratória. No amor, pelo amor, com amor em Cristo. Em Espírito. Eu permaneço em comunhão com vocês, no espaço do alinhamento. Até já, em Espírito. E aí, em Espírito. O que é isso?